O Colégio São José completa 100 anos em 2021, um século de história que resistiu ao tempo e às mudanças impostas por ele. Fundado em janeiro de 1921 pela Madre Maria de Santo Inocêncio, o colégio, que começou pequeno, com 12 alunas e 9 internas, hoje conta com 860 alunos matriculados do ensino infantil ao médio e tem uma ampla estrutura que ocupa um quarteirão inteiro no centro de Limeira. É o mais tradicional e antigo colégio particular da cidade em atividade. Nestes 100 anos, mais de 30 mil alunos passaram por aqui. A Mariana é uma delas. Ela lembra com carinho dos anos que passou no colégio. Eu ingressei no colégio no ano de 1987, onde eu fiz grandes amigos, grandes lições e aprendizados. Era um colégio mais rígido para a época, mas assim, uma rigidez mais na parte de procedimentos, na parte de uniforme, de horários. Quem não lembra daquela, para as meninas, aquela sainha plissada, que tinha que ser bem engomada e passada? Eu lembro de entrada e saída, nós formarmos filas, enfim, tinha uma rigidez que hoje em dia não é tão vista mais nas escolas. Em contrapartida, a gente tinha muito carinho, muito amor pela parte dos professores, das freiras. O amor e o cuidado são comuns nos relatos de ex-alunos do colégio. Para a irmã Maria Rita, esse amor inspirou a vocação religiosa. E para a professora Terezinha, foi conforto em momentos de angústia e referência na carreira profissional. As duas criaram laços tão fortes com o colégio, que hoje fazem parte do corpo docente. Eu entrei aqui criança, na quinta série, que falava, naquele tempo falava curso preparatório, quinto ano, né? E depois fiquei até a oitava série. Na oitava série, com 15 anos, eu quis ir para o convento e tornar-me religiosa dominicana. Porque eu me encantei muito com as orações das irmãs, com a vida que elas tinham, né? Eu fui muito bem acolhida. E elas sempre me ouviram, me receberam assim, com muito carinho, sabe? Em todas as minhas atitudes, eu nunca tive um sinão. Então, fora a minha parte pedagógica, que eu trabalhei, eu me formei, eu tive um emocional muito ajudado por elas. Ao longo dos anos, o colégio conseguiu aliar tradição e modernidade. Ao mesmo tempo que ainda mantém o uso do uniforme característico, adaptou-se à tecnologia, tornando-se referência em educação na região. Na região, eu acredito que seja o melhor. A gente aprova 70% dos nossos alunos do ensino médio, a gente aprova nas universidades federais, estaduais e nas particulares. Então, o aluno que estuda aqui, ele sempre quer algo mais. Para quem acompanha de perto esse trabalho, a palavra que define o centenário é gratidão. É assim um sentimento muito grande de gratidão a Deus. É a gratidão por elas, é a gratidão pela cidade que nos acolhe, né? Que aceita o nosso trabalho. Então, é a palavra única, é a gratidão. Um século de história que merece ser comemorado. Apesar de ter sido fundado em janeiro de 1921, o aniversário é celebrado no dia 19 de março, quando é comemorado o dia de São José, santo padroeiro do colégio. Em comemoração ao centenário, o colégio tinha programado uma missa especial que ocorreria no próximo dia 19 de março na Catedral Nossa Senhora das Dores. Mas, por causa da pandemia, o evento foi adiado para outubro. As professoras lamentam não poder celebrar o centenário como merecido e aguardam ansiosamente pelo retorno dos alunos quando tudo isso passar. Escola é criança, escola é aluno. Não existe uma escola online apenas, remota, apesar de toda essa modernidade. E o colégio, ele se adaptou com laboratórios, ele montou laboratórios para o professor vir à escola e desenvolver o melhor para o aluno. Então, mas a escola não é isso, a escola é vida. Com certeza, a história de sucesso continua e que venham mais 100 anos. Amém! Apesar de eu não estar aqui nesses outros 100 anos, mas tudo bem, que venham. Se Deus quiser. Lá do céu a gente vai ver.